Na Parashat Shemot, quando nós iniciamos a leitura do segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo, nós tratamos ainda do período que o povo de Israel estava escravizado no Egito, ou seja, depois que faleceu o terceiro patriarca Yaakov, depois que o seu filho Yosef, que reinava no Egito, também faleceu. Então, faraó, os egípcios, eles passam a ignorar todo o benefício que os judeus trouxeram ao país, particularmente através da atuação de Yosef, e no final das contas os judeus acabam escravizados no Egito, e isso se prolonga por algumas décadas. Moshe, por mais que ele cresce no palácio do faraó, no final ele tem que se refugiar em Midian, porque o faraó perseguia ele, e lá ele acaba constituindo família, desposando sua mulher, e ele passa a cuidar do rebanho do seu sogro, Itró. Nos conta a Torá, nessa paraxá, Moshe Hayar Oet Son Itró, como Moshe se dedicava a cuidar do rebanho do seu sogro, e o Midrash nos detalha isso de forma mais extensa, dizendo que Deus testou, provou Moshe Rabbeinu na condução do rebanho. Vamos testá-lo como ele atua como pastor, com que cuidado ele se dedica a cada uma das ovelhas, dos carneiros, dos cordeiros, etc. Então, na realidade, essa posição que ele assumiu como administrador, pastor do rebanho do seu sogro, havia uma intenção divina de testar e provar Moshe nessa sua atuação, como ele atuava como pastor. E nos conta o Midrash, um famoso Midrash, que certa vez aconteceu quando Moshe Rabbeinu pastoreava, cuidava do rebanho do seu sogro no deserto, conduzindo as ovelhas, os carneiros, pelo deserto. Barach-me-menugdi, um certo cordeiro, ele se desgarrou, ele fugiu do resto do rebanho, e, percebendo isso, Moshe Rabbeinu não abria mão de nenhuma ovelha, de nenhum carneiro, então, ele guardou o resto do rebanho, e saiu correndo atrás daquele cordeiro perdido. Veratz Moshe acharav. Moshe correndo, e o cordeiro correndo mais ainda. Ad-she-gi-agdi le-assuach. Até que esse cordeiro parou num determinado lugar, naquele lugar, ele percebeu que lá havia um poço de água, e, na realidade, e somente então, Moshe se apercebeu que o motivo da fuga desse cordeiro era que, simplesmente, ele estava com sede, ele estava procurando água para saciar a sua sede, quando ele encontrou esse poço, então, ele se abasteceu, bebeu da água, quando Moshe, então, se aproximou do cordeiro, ele falou consigo mesmo, ele se sentiu até um pouco culpado, ele falou, eu não imaginava, eu não percebi, como ele falando, por assim dizer, com o próprio cordeiro, eu não percebi que você estava correndo, não porque você estava fugindo, querendo se desgarrar do rebanho, mas, simplesmente, porque você estava sedento, aí é fatá, e agora, de tanto correr, com certeza, você ficou muito cansado, porque Moshe Rabbeiro estava correndo atrás dele, o que fez Moshe para o caminho de volta, irquivou al-tefô, veayame alech, Moshe Rabbeiro simplesmente pegou o cordeiro, colocou sobre os seus ombros, para poupá-lo do cansaço do caminho de volta, então, Moshe carregou o cordeiro sobre os seus ombros, para então voltar para o resto do rebanho, essa foi a cena, esse foi um dos acontecimentos, naquele instante, assim nos conta o Midrash, a Mara Kadosh Baruchu disse Deus, Se você tem tanto carinho, tanta misericórdia, tanta piedade, para conduzir o rebanho, o rebanho de animais, de um ser humano, de carne e osso, se tratando-se mesmo do rebanho, de animais que pertencem a um ser humano, uma criatura de carne e osso, se mesmo assim você se dedica com tanto cuidado, com tanto carinho e misericórdia, então você está habilitado para cuidar do meu rebanho, assim falou Deus, como Deus jurando, eu vou te indicar, você será responsável por cuidar, pastorear o meu rebanho, o meu rebanho, o povo de Israel, e assim Moshe Rabbeinu, ele faz, por assim dizer, o seu estágio, ele vai se preparando, para, no início, atuando como pastor, de um rebanho de ovelhas, de carneiros, etc., mas isso, de certa forma, representava também um preparo, para Moshe Rabbeinu, mais tarde, conduzir o rebanho divino, o povo de Israel, em toda essa jornada do Êxodo, e, posteriormente, 40 anos, no deserto, por isso também, nos livros místicos, Moshe Rabbeinu é chamado, conhecido como, Murayah Mehemna, o pastor fiel, será que Moshe Rabbeinu, como o pastor do povo de Israel, ele era tão fiel, não só ao povo, de forma geral, mas a cada indivíduo, assim como aqui, ele foi atrás, ele não permitia que, um único cordeiro, se, desgarrasse, e também, essa é a característica do pastor fiel, e tratando-se do rebanho divino, do povo de Israel, que ele não abre mão, de nenhum, e eu o dia, e procura individualmente, dar atenção, cuidado e carinho, com muita misericórdia, para cada pessoa.